Olá amigos do Ceará, Jair Bolsonaro. Nessa quinta-feira, 28 de junho, às 11h40, pousaremos no Aeroporto Internacional de Fortaleza, onde então cumpriremos uma extensa agenda nessa cidade. Desde já, meu muito obrigado pelo apoio e consideração. Com essa bandeira e com fé em Deus, o Brasil será grande novamente. Até lá!